E aí galera, beleza? O que que fala? O Thiagão do canal The Manidonard Pessoal, vamos seguir, estamos aí De volta em Overwatch Da hora de início ao décimo nono episódio Modo competitivo Overwatch da décima Primeira temporada, galera Enfim, vamos lá detonar mais um episódio fantástico E como você pode comprar no canal O último vídeo a gente detonou duplamente, galera Vitória aí, dobradinha de vitória Isso foi sensacional, tá? Levamos pra casa duas vitórias em uma partida só Isso me deixou com muito tesão, galera Mas muito tesão de jogar de novo Eu peço desculpas pelo modo que eu tô falando Mas empolgação, mano Não tem como esconder Tipo aqui, você vai Você vai tropeçando uma pedra na rua Não tem como você falar que merda Tem certos palavrões que expressam O que você tá sentindo Suas emoções, né pessoal? E o que eu tô sentindo hoje, a vontade de jogar cada vez mais Overwatch, tá pessoal? E você sabe muito bem que Overwatch é meu pijama Aquele jogo favorito que eu adoro jogar Tem todo santo dia Tem gameplay do Overwatch no canal Então vamos lá, pessoal Vamos detonar o décimo nono episódio Uma autocompetiva Overwatch É uma anti-manada Isto, aquela travadinha Foi mal, pessoal Vamos rebobinar Antes de mais nada, pessoal Por favor, já peço Deixa aquele like Por favor, garotona, garotona Se inscreva no nosso canal E ativa aqui embaixo o sininho Faz assim Dessa forma que você faça Essa sequência fenomenal De copies Que só você sabe fazer Tá? Quando eu vou publicar Eu vejo no YouTube No Facebook No Instagram Onde eu publicar Você vai receber Onde você estiver E vai estar sempre aí Por dentro do mundo dos games Valeu, pessoal? Então partiu, foi Action! Vambora, galera Vai lá 958 Vambora, mano Indústrias de Volcaia Viajando para as indústrias Volcaia Volcaia É porque como eu sou carioca Pra eu não puxar o S É difícil Vamos lá Eu vou tentar hoje Mudar um pouco Meu estilo de jogo De propósito Nossa, dois minutos só, mano Eu vou nem Deixa eu ver quem é que tá O meu time Tá, deixa eu ver Os nossos aliados Nossa, tem time bom, hein, mano Ó, os caras Já tem seis, mano Tá tudo na média É, a gente tá Tá bem Normal Ó, eu tô brincando Tem um de prata Com 18 Pô, o cara já é prata Com 18, mano É Aí é bamba É punk Vou ficar aqui, mano Eu tenho que objetivo de Vamos lá Entrou de 92 Beleza É hora de amistar minha aze Aproveitando e dando aquela treinadinha Porque, mano Uma coisa que me deixa mais Curioso comigo mesmo Que eu Eu jogava bem Muito bem com a TVA No início das temporadas É pra ele jogar com a TVA Não sei porquê, mano Mas eu jogava com o Dick Wedge Mano, tá faltando só alguns minutos Cara, não vou nem perder meu tempo Cara, que isso, mano Só tem um Um adversário, mano Na partida Bom, então mais Não, saiu Caraca, mano Ah, vamos deixar assim Vai que a gente consiga Não sei Tá difícil, mano Vou montar um time bom Vou sair e vou montar de novo Outra partida Vamos lá Viajando para a torre Lidiana Torre Lidiana Vamos lá Agora sim A gente tá com um bom time, mano Tem um 4 no bate-papo Eu jogo pra ganhar Vamos lá Deixa eu ver aqui Até que de repente A gente consegue Nossa, ele tá bom Mas às vezes também tá Tem dois de prata É... Vixe, mano Às vezes estão mais fortes Na teoria Mas isso quer dizer nada Vamos lá Vamos treinar Enquanto isso Vamos procurar adversários O que é o que é o que é o que é o que é? Oh, meu Deus Quase que eu peguei o DVA, hein, mano Até que eu fui mal com o agora, hein, mano Fui mal com o DVA, hein Aê, mano Matei ninguém Mas também Só morri uma vez Quase que eu peguei o DVA, mano Aê, tempos de Anubis Puta, mano Quatro Mano Sua partida vai ser muito louca Vamos lá Nenhum tanque Nenhum curadeiro Só um tanque Só um curadeiro Tirei do Dick Wedge Eu vou botar ele Que de repente Acho que Nós temos Dois tanques Se eu virar Trocar Para tirar A DVA É, vamos lá, mano Vamos ver se eu te consegue, mano Beleza Carão de jogo Ativado Vamos tentar, mano Vamos ver se eu te consegue Levar a vitória com a DVA Ô, Anzo Pega um curandeiro aí Fazendo, por favor, mano Vai ajudar mais Na verdade Mano, não é muito bom, mano Incompetivo Pega aí Opa, fala aí O que que é? É, falei pro Ranzo pegar um curandeiro, mano Porque Ranzo não ajudou Se quiser posso pegar um curandeiro também Curandeiro Só que será que vai ser tanque, mano Não joga de tanque Muito, muito ruim, né Se não pegar Tá, beleza, então Não, faz o seguinte, então Vou morrer aqui Eu vou pegar um curandeiro, demorou? Agora que os caras vão vir aqui Ah, tá Força total Mostra pra ele O que sabe fazer Não, faz o seguinte Não, faz o seguinte Não, faz o seguinte Aê, morri, mano Oh, merda Eu não sou uma boa perdedora Mas tá indo, tá indo bem, cara A gente tá indo bem Eu estou voando Eu estou voando Meu Deus Meu Deus Beleza Um bando de cheaters 57% da carga Obrigada 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 A mão A mão De que Sinta A pedra Do martelo Oh meu deus Droga Aí mano Droga 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 Booster Beleza Com a carga máxima galera Deixa eu deixar os caras chegarem aqui que eu vou mandar ali no meio Ficar aqui escondidinho só de pena Vá, vá, vá E aí 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 A Ah E aí E aí E aí Um bando de Sheeters! Aonde, mano? Eles voltaram. Será que dá para eu chegar aqui e pegar outro de novo? Você tem minha gratidão. Não, não dá certo. Obrigado. Todo mundo morreu? Os inimigos? Não dá certo. Você tem muita gente. Não é certo. Eu tenho isso. Eu não tenho você. Eu só vou quiser que você possa vencer. Vamos lá, está dando certo! Deixa eu enxergar ele aqui Dada para direita, galera! Vamos lá! Uhul! Empate! Quer dizer, empate não, é... Conseguimos segurar! Ae, mano! Boa time! Boa! Deu uma salvada! Deu uma salvada! Vamos lá! Agora a gente tem que atacar! Selecione o seu herói Nós temos dois curadeiros Dois tanques Dois fps Acho que está bom! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Eu jogo para ganhar! Oiê! O que estamos esperando? Vamos lá! Nossa, eu acho um saco isso aqui ficar esperando, mano! Tem algum problema com sua terapia genética? O ataque começa em 30 segundos Tchau! 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 Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Meu Deus Quase, de volta Vamos lá galera Vamos acabar com eles Vai mano Que isso, eu falei do nada Vamos lá Você pronta para a batalha Como está? Amplifico mesa ativada Vamos lá 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 Espeito esportivo Vamos lá 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 Galera 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 Vamos lá Agora é só manter o ritmo Ah Não posso Não posso te dizer o que é agora Aqui é a sua presa Dama a um prefixinho 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Não é bom Nada como é que é Primeiro Temos que descanso Eu vou ficar aqui no ponto, vou ficar bem aqui no ponto, ficar meio aqui no ponto e meio lá. Que eles podem vir de lado, e aí pega mano, ó. Boa. Para acabar até SPF. Eu vou ficar jogando granada nos caras. Ó a direita. Eles tem ela, que nada. Eu tô com... Tá 87%. Caramba, tu tá quebrando o controle? Eu? Não. É. Ou não. Dá pra ouvir daqui o fim. Dá pra ouvir daqui o fim. É porque o microfone tá bem perto do controle. Tá tipo um palmo. Entendeu? O que eu acho que o profone tá tentando? Ou não. Tá quase, hein. Desenvolvimento que cura. Desenvolvimento que cura. Desenvolvimento que cura. O que eu tô com a roda pronta? Eu tô com a roda pronta. eu não sei se você não tem um cara de cara tá boa ele ficou preto nossa gastou isso a toa é o c né não 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 sei eles tem junk eu tô com a roda ainda eu tô com a roda ainda eu tô com a roda calma ai usa ela no mapa cuidado com o shield dele se eles deixarem né usa 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 tá vendo que chega no campo ah mano eu morri puta que pariu o 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 60 o 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